Falou que o Goombap tá pra trás, outro falou que o flow do trap é rápido demais Por isso odeio rappers e não rap, problema não tá no Goombap, no trap ensina acima que tu faz A cara dos cara é usar o face hoje, o virtual é underground O meu dedo do meio pra cada coção que paga de rua, mas nunca vem numa Nem pra fortalecer na mão e decidir um terceiro round Na proteção de um panda, rei de Sampa, vindo de Ruanda Alma de guerreiro depois dos axé de Emicida e Baco Deixo de cruz, manda esses arrombados de Sampa, vindo de Ruanda Se perde em 30 segundos, é matar né, não e tudo, é de só os vagabundo Emicida e bate e volta, se perde em 30 segundos Você tá suave meu mano, aqui você já passa mal Você é Henrique Duprê, não, não, você é Pedro Cabral Você sabe né meu mano, aqui você passa mal É, Cabral, eu vou matar seu naval Aqui você sabe mano que no freestyle eu improviso Você sabe aqui mano, não vai dar pro seu marítimo Porque você não entende aqui de história Você tá ligado mano, eu mando a rima notória É porque é pique, Pedro de Lara E nesse verso meu mano, eu mando aqui a rima rara É pique desse jeito, aqui você é meu freguês Você sabe mano, colonizado pelos portugueses Sem essa de Pedro Cabral, talentoso é racionais, é o Pedro Cumbral Aê, você tem que entender o hipótese de pá Até porque nessa fita meu mano, você apanha Sinceramente fazer freestyle não, tem a manha Quer falar de português, tudo bem Mas você sabe meu mano, que agora você é freguês Sabe porque eu vou dar um papo, vai tomar no cu Cristiano Ronaldo, minha força é estu Aê, você tem que entender como é que faz meu mano Até porque eu já chego te espancando Quer falar de português, pode pá Mas você vai apanhar e eu nem vou precisar rimar Aê, família, vamos por ordem de rima, certo, com vontade Quem gostou das rimas do DG faz muito barulho Barulhos pra quem gostou da rima do Henrique Dupré Aê, 1x0 Dupré, certo, terminou com a primeira Aê, vem com nós, uou Uou, 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 uou Aê, mas eu vejo até mulheres estérias É fácil falar de colonização se você é criança e só conhece colônia de férias Aê, mas sabe que eu sou orgulhoso E nem com colônia cê fica cheiroso Aê, então pode ir pra meu truta Cê sabe que cê apanha na disputa Aê, quer falar de português, de Portugal Mas você apanha e agora eu nem sou rugal Cê sabe que agora você passa mal O meu adversário não sou eu, é sim instrumental Fechou porque o maior adversário é encaixar Tranquilo meu truta, eu vou ter que te explicar Ei, ei, tamo junto família Cê sabe mano, hoje cê passa mal Cê sabe mano que eu lembro do colonialismo, colonial Cê sabe mano aqui do bolo Tá ligado parça que aqui meu mano Você não sai do topo Cê sabe que Portugal já Cê sabe que Portugal já Dominou Angola Sabe né meu mano que a rima é notória É porque você pode ser até rugal Mas cê tá ligado mano que eu rimo no instrumental Pode até ser rugal Mas tá ligado cê tá com a sorte Cê é rugal Só que mama as bolas do Orochi É nesse verso que você já não entende É porque não entende no cofre cê é demente É isso mesmo família, aê Por ordem de rima, com vontade Quem gostou das rimas do Dupré faz muito barulho Gool Pra quem gostou da rima do DG Gool Aê, 2x0 Dupré família Beleza Alte Ilha Um barato